Música 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 Saudações Netbebáticas Estamos novamente aqui no jogo Gigantic Vamos escolher um personagem diferente Vamos escolher um personagem diferente Vamos concluir, ready Vamos começar aqui a bater no pessoal Temos que bater no último jogo Não correu nada bem Eu agora estava a pensar que ficava aqui nos bons Não fiquei, foi completamente difícil Fui completamente dizimado no último jogo Mas vou tentar agora fazer uma boa figura Aqui com o nosso amigo HK, Hong Kong Sei lá, 206 Este é um jogo parecido a Paladins, a Overwatch A Lawbreakers, etc. Há vários jogos agora deste tipo Mas é que temos que reunir energia E Quando reunimos essa energia Damos poder ao nosso guardião Que é aquele dragãozinho que está ali Dragãozinho simpático, grande E há montes de skins, há montes de heróis E ocupam espaço com criaturas que nos dão extra poderes Aí está, este jogo está magnífico Mas só É pena aos servidores não estarem Cheios de pessoas a querer jogar Porque realmente é muito fixe É muito fluido Tem uns gráficos muito poluidos Portanto uns gráficos vivos Nada monótonos Mas eu acho que ninguém conhece este jogo Para achar um jogo Vamos mais de 3 minutos Vamos lá então Agora sim Aqui está o nosso guardião Temos controle da batalha Alguns criaturas me dão poder Já faz um com um summon Portanto Estou 2 Aqui está Aqui está Então vai nascer a nossa criatura aqui Aqui está Esta criatura vai nos dar poderes extra Eita É Ah vamos ter aqui Hum Temos muita gente aqui. Seu luta não está acabado. Eu te resorgeri. Estão juntos! Sim, tudo bem então? Não dá pra fazer por 8 O meu bordeão Acho que agora não vem ninguém Claro Eu tenho certeza Eu não vou passar Eu não vou passar Esqueal Eu não sei De algum jeito Agora Eu tenho certeza Eu tenho certeza O que é isso? Não há escape! Vamos lá. 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 Estou destruindo um criatório, destruindo-o antes de completar. Olha só, então... Vamos ver... Mas eu acho que é isso que vai te levar. Você vai ter esse cobrado. Isso é o cobrado, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esco. Ah... Tchau, tchau. 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 O meu rival foi morto. A nossa criatura está no ataque. . 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 Eu tenho 3 patas mas tenho que transformar as patas numa... nestas... nestas hélices. Eu tenho 2,2 e 3, 2 e 3, 2 e 4... Eita eu estou ali, agora eu vou abrir o que eu vou abrir aqui. Ficou, fico. Eu vou abrir o que eu vou abrir... E ai, a gente vai abrir. Ficou, fico! Ficou, fico! Ficou, fico! 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 4. Não, 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 não. Ei, faltas vezes defeat meu. É muito complicado, mas pronto. O jogo é este. Está muito complicado. Há aqui certas coisas que não dá para fazer. Espero que tenham gostado. Devemos já experimentar 2 personagens. Há muitas para desbloquear. Há muitas cenas para desbloquear. Saca o jogo da Steam. É muito complicado. Experimente o jogo e deem a vossa opinião. Se já sabem, se quiserem, podem também subscrever em minhas redes sociais. Deixem também um like no vídeo. Subscrevam, etc, o canal. Para um caso de esforço, se não é. Portanto, também merece algum contributo. Portanto, tivemos a jogar Gigantic, que é um jogo muito parecido àqueles do tipo Overwatch, Hellbreakers, Paladins. Só que temos uma criatura para fazer atacar e fazer defender. Portanto, está aí. O conceito do jogo é este. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.